Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Nesta edição especial do Café com Política deste sábado, dia dois de setembro, a gente recebe aqui mais uma vez na FM O Tempo, a Gleisi Hoffman, presidente nacional do PT, deputada federal, um prazer ter você aqui mais uma vez, bom dia. Bom dia, Thalita, bom dia a todos os ouvintes e acompanhantes aqui do Tempo, um prazer estar aqui com vocês, cumprimentar também meu colega, companheiro deputado federal, Rogério Correia, que está aqui me acompanhando, Gleide Andrade, que é da nossa direção nacional do PT, é um prazer de novo estar aqui em contagem, estar nas Minas Gerais. Mais uma vez aqui em Minas e numa caminhada do Partido dos Trabalhadores, pra definição e a construção estratégica pras eleições já pensadas no ano que vem, né Gleisi? O que a senhora vem fazer aqui em BH e contagem desta vez? Na realidade é isso mesmo que você falou, gente, se preparar pras eleições do ano que vem, das eleições de 2024. Nós estamos andando todos os estados brasileiros pra estimular o partido a se organizar e a se preparar pra disputa eleitoral de 24. E Minas é um estado muito importante pra nós, é um estado estratégico, foi o estado do Sudeste onde o presidente Lula ganhou, nós já governamos Minas, já governamos BH, já governamos outras cidades, governamos hoje Contagem, Juiz de Fora, são cidades importantes e queremos que o partido cresça e que o partido tenha protagonismo nesse processo. Então, aqui em Contagem é uma visita à prefeita Marília, também falar com a nossa militância, acho que as coisas estão bem encaminhadas, a prefeita tá muito bem avaliada, tem uma boa administração e em Belo Horizonte nós temos que retomar a organização do partido. Nós vamos ter à tarde um encontro com a militância pra definir a nossa estratégia e também ter um nome do PT pra que nós comecemos a construir esse processo pra disputar a eleição. Antes de continuar aqui Luciano, desculpa, mas quero também cumprimentar e dar bom dia ao deputado federal Rogério Corrêa que também tá aqui no estúdio com a gente, vai participar também, vou te convidar e te colocar aqui de forma surpresa nessa entrevista, viu deputado? Bom dia pro senhor. Bom dia Thalita, Luciano, bom dia Glaze Hoff, foi um prazer receber nossa presidenta do PT aqui na noventa e um ponto sete FM no tempo, obrigado. E a minha pergunta, presidente, é pra falar sobre essa reorganização do partido, né? De que forma ela se dá aqui em Belo Horizonte, que a senhora mencionou, qual a estratégia ou quais as estratégias do partido pra essa reorganização aqui em Belo Horizonte? Então, estou aqui com a estratégia do meu lado, aqui com o Rogério. Na realidade nós temos lá três nomes colocados hoje com possibilidade de representar o partido nessa disputa eleitoral, né? A companheira Mazé, a companheira Bi, o companheiro Rogério Corrêa. Então, eu acredito que hoje a gente toma essa decisão, eu acho que o Rogério tem um nome que mostra a preferência aí na articulação partidária, pra gente poder iniciar o processo eleitoral, pré-eleitoral em BH. Achamos importante o partido estar representado. Isso não quer dizer que a gente não vá sentar à mesa, conversar com os outros partidos, não, muito pelo contrário. Nós queremos chamar os partidos pra conversar, pra construir conosco, é? A gente tem uma uma gratidão pelo com o atual prefeito que apoiou o presidente Lula, temos conversação com o PSD, queremos continuar conversando, mas achamos importante o partido ter um nome colocado pra fazer essa construção nossa com a militância e preparar a disputa de vinte e quatro. Em relação ao vice, nessa possível chapa, ah, para Belo Horizonte, já tem um nome que seria o nome de preferência do PT? Não, nós não discutimos isso ainda, vai caber aqui a direção municipal do partido, a direção estadual fazer essa discussão. Nós temos a federação, né, que é PV, PCdoB e PT, que caminharão juntas e nós queremos também conversar com o PSB, queremos conversar com o PDT, queremos conversar com os partidos que nos ajudaram a construir a aliança do presidente Lula. Eu vou direcionar a pergunta agora ao deputado Rogério Correia, a gente tá vendo um momento muito difícil da relação entre Câmara e Prefeitura de Belo Horizonte. Claro, o senhor tem acompanhado até por esse pensamento já a Prefeitura de Belo Horizonte, deputado. Dos nomes colocados até então, a gente tem um nome já consolidado pelo PL, que é o do deputado Bruno Engler, nomes da possível reeleição do prefeito Voade, o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, que tenta um partido, inclusive, pra poder se candidatar no ano que vem, mas enfrenta agora essa situação complicada aí, de um possível pedido de mandato, de cassação do mandato. Como que o PT chega pra tentar reorganizar essa prefeitura numa disputa que promete ser uma disputa histórica, assim como a gente teve uma disputa histórica no ponto de vista nacional no ano passado? Olha, em primeiro lugar, com o legado do presidente Lula. Então, nós precisamos trazer pra Belo Horizonte essas políticas públicas que estão de volta. Então, o Brasil voltou, Belo Horizonte também tem que voltar. Então, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, programa de moradia, nós estamos estudando a possibilidade de uma tarifa zero ser também discutida em Belo Horizonte na questão do transporte, na saúde pública, o SUS está retomando com muita força e nós queremos melhorar a condição de saúde. Então, ter alguém que está por dentro e que defende as políticas públicas do presidente Lula é fundamental. E o PT tem experiência disso também acumulada. Nós governamos Belo Horizonte com Patruza Ananias, foi muita participação popular, governamos depois com Célio de Castro, a questão social foi muito relevante e muitas obras no governo Pimentel, muita infraestrutura. Então, eu acho que é este o quadro que o PT traz. A polarização tende a ser com a ultradireita. E eu não acredito que Belo Horizonte vá querer a ultradireita aqui, seja lá com o candidato que eles apresentarem. Eu acho que Belo Horizonte tem uma tradição de centro-esquerda, de esquerda, que precisa ser retomada. Eu queria retomar um ponto e aí estendo a pergunta tanto ao Rogério quanto a Glaze, que foi apontado pela Glaze Hoffman, que é o entendimento e a conversa com outros partidos, né? Esse sentimento, por exemplo, de gratidão com o prefeito Fuad Nomã, mas surgiu, né? Ao longo da semana a possibilidade de um outro nome do PSD, inclusive que está ligado ao governo federal, que é do ministro de Minas Energias, Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ah, como é que isso foi recebido pelo PT? Como é que o PT está analisando também, inclusive, essa possibilidade? Rogério e Glaze. Pois bem, eu acho que primeiro precisamos consolidar internamente no PT, unificar o partido. Então, hoje nós temos essa plenária, estamos convidando a militância a partir das quatorze horas, para estar lá na sede da Central Única dos Trabalhadores, nós vamos definir esse nome. E temos o meu nome, da Macaé, que é professora, deputada estadual, muito qualificada, foi vereadora de Belo Horizonte, então nós vamos ainda ter essa definição. E a Beatriz Sirqueira, também professora, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, foi a deputada estadual, inclusive, mais votada aqui em Belo Horizonte, tem uma tradição que todos conhecem. Então, primeiro, vamos unificar o partido. A partir disso, nós vamos discutir primeiramente com a federação, precisa ser um candidato da federação, PC do B e PV. Como disse a presidenta Gleisi, posteriormente, vamos procurar o PSOL e a rede, que fazem parte também de uma articulação à esquerda, que é importante somar conosco, vamos buscar esse diálogo, fazer um grande programa e vamos discutir também com PSD, com o prefeito Fuad, é claro que vamos colocar o nome para tentar a maior unidade possível. Se for no primeiro turno, melhor. Se não, com certeza, no segundo turno, nós estaremos, espero que o meu nome possa consolidar dentro do Partido dos Trabalhadores, para fazer uma grande frente, para derrotar qualquer hipótese bolsonarista na cidade. Gleisi, a gente fala da capital mineira, é claro, né? É Belo Horizonte, é um foco muito importante, inclusive da representatividade que tem no cenário político nacional. Mas e para a região metropolitana, para as outras cidades do estado? Também há esse pensamento de focar nessa expectativa de ter prefeitos do PT? Ah sim, ah sim, nós estamos estimulando bastante. Claro que a gente também não tira de perspectiva fazer alianças, principalmente com os partidos que estiveram conosco na campanha do presidente Lula, mas nós estamos estimulando. Queremos que até o final do ano a gente já esteja com esse quadro da disputa eleitoral mais definido, seja com candidatura própria do PT nessas cidades, seja com um apoio a quem o PT vai dar o apoio, porque entendemos que o quanto antes nós fizermos isso, também organizamos as nossas chapas de vereadores, vereadoras, melhor vai ser para a disputa e para a organização do partido, da nossa militância, enfim, então estamos com esse foco. Claro que as capitais vêm num primeiro momento, nós estamos dando preferência para acertar a situação das capitais, que com isso também já ajuda um pouco a direcionar o quadro dos estados. Nós temos duas prefeitas de referência e destaque do PT aqui em Minas, Margarida Solomão em Juiz de Fora, e a prefeita Marília Campos aqui em Contagem, de onde a gente fala inclusive. É um desejo também do partido que essa eleição seja uma eleição mais diversificada, com mais mulheres à frente das prefeituras? Com certeza. Primeiro, uma das nossas grandes prioridades é reeleger os prefeitos e prefeitas que nós temos, isso saiu na nossa resolução, e fortalecer aí essas administrações. E nós estamos sim fazendo um esforço grande para que tenha essa diversidade. A gente tem mulheres participando do processo eleitoral, negros, negras, participando, jovens, achamos que isso representa o conjunto do povo brasileiro. As chapas de vereadores, nós teremos mais facilidade para essa diversidade, o estímulo, né, e o trabalho já feito no partido. Com a chapa majoritária, quer dizer, as candidaturas majoritárias, aí depende muito do desempenho e do nome que você tem de referência política nas cidades. Mas estamos estimulando tanto quanto possível para ter isso. Rogério falou agora há pouco sobre a reorganização do partido e depois buscar o diálogo, né, inclusive com partidos de esquerda. Como é que está essa relação e como é que está esse diálogo com os partidos da esquerda, aí não só em Belo Horizonte, mas em nível nacional, presidente? Tá bem, tá fluindo, né, estamos começando a organizar. Depois da eleição do presidente Lula, eu acho que a gente construiu uma proximidade grande com o núcleo de partidos que serviu de base para a nossa aliança, para essa frente ampla que elegeu Lula, que além da nossa federação, a federação Rede PSOL, o PDT, o PSB, são partidos que estavam com a gente nesse núcleo. Depois, claro, chegou aí outros partidos, veio Solidariedade, veio Agir, veio parte do PSD, que nos apoiou, parte do MDB, mas esse núcleo foi muito importante. Tanto que na nossa decisão do dia vinte e oito do Diretório Nacional, a resolução sobre tática eleitoral, nós colocamos isso, que a gente quer, assim, reproduzir as alianças que fizemos com o presidente Lula para as eleições municipais, mas dando prioridade e foco para esse conjunto de partidos. Nós achamos importante, né, porque tem que fortalecer esse campo da centro-esquerda no Brasil. Desde o resultado da eleição, o presidente Lula não esteve aqui em Minas, está sendo criticado, inclusive, pelo governador do estado, Romeu Zema. Há uma previsão para que o presidente visite o estado, Gleise? Mas o Romeu Zema nem gosta dele, está reclamando o quê? Ele não vem. Não, há sim, ele tem uma previsão agora para setembro, que poderia estar aqui. Ele tem viajado muito, vocês têm acompanhado, viagens internacionais, vai viajar novamente agora, vai ter que fazer uma cirurgia também. Então, a agenda dele está bem disputada, mas ele com certeza vai estar aqui em Minas, ou setembro, ou outubro ele virá. É claro que todo mundo que acompanha a política sabe desse resquício ainda da campanha nacional em relação ao governo estadual e ao governo federal, principalmente o PT. A gente pode dizer que há uma tentativa de algum dos lados de tentar amenizar essa diferença política que tem? Não, mas olha, deixa eu te dizer, não, diferença política vai existir porque tem diferença política, pensam diferente, o Zema da direita, pensa para a cabeça da direita, apoiou o Bolsonaro, tem uma visão totalmente diferente do que tem o Lula, do que tem em nós. Isso não quer dizer que vai influenciar nas ações do governo federal para Minas, muito pelo contrário. O presidente já lançou o PAC, tem várias coisas previstas para Minas, obras, enfim, recursos, tem preocupação com isso, os projetos e os programas, nisso não vai afetar em nada. Agora, o governador francamente não gosta dele, foi mal criado, inclusive, mal educado com o presidente várias vezes. Não tem porque o presidente ficar buscando fazer, enfim, ficar junto com o governador. Eu acho que o que o presidente tem e tem clareza é a responsabilidade e o compromisso que ele tem com Minas Gerais e isso ele vai cumprir, não tenho dúvidas. Até para completar, Gleise, me permita, o presidente, os ministros do presidente Lula tiveram aqui recentemente. Sim. Tanto o Dino, ministro da Justiça, quanto o Elton Dias, lá do, que foi governador do Piauí, colocaram muito recurso para Minas Gerais, o Zema nem recebeu. É isso. No caso do Elton Dias, nem mandou representante e depois veio dar um título de cidadão furado por Bolsonaro, que está sendo denunciado e por roubo de joias e por golpe no Brasil, tentativa de golpe. Então realmente as opções do Zema não são boas, que não significa que a gente não tenha, né, Gleise, um olhar para Minas de agradecimento ao que é Minas Gerais. Nós estamos conversando no Café com Política, nesta edição especial deste sábado, com a deputada federal Gleise Hoffman, presidente nacional do PT. No Café com Política, no Café com Política, hora do bate pronto. A senhora já participou com a gente, agora bem rapidinho, algumas perguntas com respostas objetivas, objetivas. Para começar, o nome do PT para a Prefeitura de Belo Horizonte em dois mil e vinte e quatro. Nós vamos definir hoje à tarde, mas estou sentada do lado de uma das grandes possibilidades que é o Rogério Correia. Romeu Zema. Equivocado, né? Totalmente na política. O presidente Lula em Minas Gerais, em breve? Em breve, Lula tem muita gratidão a Minas e logo estará aqui, como eu disse o Rogério, vários ministros já vieram e já fizeram anúncios importantes aqui para Minas. Prioridade do PT. É o desenvolvimento econômico e a inclusão social. Nós precisamos de um país que cresça e que coloque o povo dentro desse crescimento, que tenha renda, tenha recursos, tenha condição digna de vida. Alexandre Silveira, ministro ou melhor candidato? Melhor candidato pra quê? Pra uma possível chapa em Belo Horizonte. Eu não conversei com o ministro Alexandre Silveira, hoje ele é ministro, não sei qual a pretensão dele, mas nós temos uma estratégia com o PT. Conversamos com a deputada federal Glaise Hoffman, presidente nacional do PT, mais uma vez aqui no Café com Política e também recebemos o deputado Rogério Corrêa, participaram com a gente aqui dessa edição especial. Agradeço a vocês dois, voltem sempre, espaço aberto sempre aqui na FM O Tempo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.